Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, inaugurando a semana, tá chegando o BG aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, alô, silêncio, tchau, silêncio, amanhã você volta, obrigado de nada! A partir de agora, Jequitio, Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Porque aqui é o BG, ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Vem comigo e com você aí, não me abandone, vem comigo, segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, tá quase chegando já o Natal, né, Lamoni? Tá quase, falta só 20 dias, hein? É, isso aí, 5 de dezembro de 2022, nessa segunda abençoada, e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no pico da Ibituruna, mostrando aí a região, é, eu gosto de falar isso, vai Santa Rita, eu falo assim, é maior que muitas cidades, ó, Lamoniê, grita, é mesmo! Olha lá, Lamoniê, que lá piso do aeroporto, né? Já voou, Lamoniê? Já voou, de avião, né? Ah, entendi! E aí, olha o Santa Rita, pensa numa audiência sensacional! E tem o Amigos aí, tá? Sério? Jarão mora lá, ué! Jarão, meu irmão querido diretor aqui! Lá mora Eliseu Eugênio, Lucélia, ah, é muita gente amiga lá, quem mais, hein? Tetel, Zé Rosa, ih, tem muitos amigos aí! No Santa Rita, querido, em toda a região, obrigado pela audiência! Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste aí, ó! Ih, vai chover, vai continuar! Choveu, né, Lamoniê, esse fim de semana, né? Choveu o dia todo, rapaz! Nossa, Deus! Mas tá bom! É, quem plantou horta, tá tranquilo! Vai colher! Quem não plantou, vai bater pau pra quem plantou, ué! É, e o rio? O rio continua caudaloso! Não enche mais não, hein, rio! Obrigado, Vila Bretas, pela audiência! 28 graus de temperatura ameno, tá ameno! Tá tranquilo aqui! Umidade relativa do ar, entre 54 e 96 por cento! Vem comigo, ó! Nessa edição você vai ver! Vamos repercutir aqui os crimes e acidentes na nossa região. É, chega segunda-feira, é um apanhado do que aconteceu no fim de semana. Em Patinga, Polícia Civil conclui inquérito sobre homicídio em distribuidora de bebidas. Vamos falar disso aqui. Assalto à barbearia termina com a prisão de dupla criminosa no Vale do Aço. E as notícias não param por aí! Tem esporte no BG! Você tá com essa camisa amarela por quê, Lamonier? Tem Brasil? O menino Ney vai jogar, né, Jarão? Vai? Confirmado? Ai, eu sou Neymar, rapaz! Hoje tem seleção brasileira! É, não, mas o jogo é só que horas? Quatro horas! Você pode ficar comigo aqui, hein! Até duas e tanto! É, uai! Tem entretenimento! E a sua participação no WhatsApp 9? 9-1-1-1-14-43! Pode mandar mensagem falando o que você quiser falar! É, é, é! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook! E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste! Agora não é novo mais não, Lamonier! Eu tô falando direto, né? Já deu, né? É, é o arroba TV Leste no Facebook! É o nosso Instagram! Tem o meu pessoal também aí, arroba Nicomedes Felício! Vem comigo que tem informação no ar! Como sempre, né, o balai tá cheio, ó!